O dia vai nascer Para destruir nossa paixão Não vá me dizer que eu Estou sem razão É vazão de ser humilde Eu tenho mil e um motivos pra chorar Se eu te procuro, você tenta evitar O meu amor é infinito, pode crer A minha vida é nada sem você O que vou fazer, não vai ignorar Estou sozinha nessa história Eu vou tentar tocar a vida sem você Enquanto isso eu vivo por viver Eu tenho mil e um motivos pra chorar Se eu te procuro, você tenta evitar O meu amor é infinito, pode crer A minha vida é nada sem você O que vou fazer, não vai embora Estou sozinha nessa história Eu vou tentar tocar a vida sem você Enquanto isso eu vivo por viver O que vou fazer, não vai embora O que vou fazer, não vai embora Estou sozinha nessa história Eu vou tentar tocar a vida sem você Enquanto isso eu vivo por viver Eu vou tentar tocar a vida sem você